Bom dia! Ai, que manhã linda, né, bichiquentos? Duas felicidades num dia só. Tio Astolfo não tá conseguindo te dar nenhuma, quanto mais duas. Américo, graças a Deus, eu vou hoje acabar com essa história dessas piadinhas toscas pra cima de mim. Hoje eu me transformo numa patricinha dos jardins, herdeira de Tolfinho. Eu não sabia que artrite e artrose dava pra passar um pro outro. Eu tô falando da indenização, da herança, da fortuna do Tolfinho, idiota. Olha que lindo! Bom dia! Bom dia, família! Bom dia, família! Ô, Américo, eu e Sossô estamos aqui pra falar pra você que nós compartilhamos do seu luto, entendeu? Compartilha um tal com ela porque o chulé tá vindo aqui. Nossa, Américo, não é isso que a gente quer dizer que, por exemplo, eu também sou filha de pais separados, mas, mesmo assim, eu acredito muito no amorzinho, né, pro Iuniquinho? É, com certeza. E, por isso, nós temos um novo empreendimento... Novo empreendimento! Novo empreendimento! Que é... Bicicle Lobby! É bike do amor! Sabe como é que funciona? Tu manda mensagem pro seu love e a gente entrega. Mas, lerdo no pedal do jeito que o Cris é, quando forem mandar mensagem no dia dos namorados, você vai chegar no Natal. Bom dia, família! Américo! Você recebeu a mensagem da doutora Paula, né? Recebi. Hoje tudo ficará de papel passado. Recebi, sim, recebi. Aliás, tô até estranhando porque você tá muito empolgado, assim, querendo passar alguma coisa. Bom, eu vou ter que rever meus investimentos. Algum risco de você voltar pra Bangu, pai? Ah, sempre tem, né? O Bangu 1, o Bangu 2. Então, inaugurar Bangu 3. Luciana, olha só. Você tem certeza disso que é um caminho sem volta, hein? Eu tô decidida, Américo. Hoje você sai do meu círculo familiar. Olha só, Luciana Altular! Que este homem aqui jamais sairá do meu círculo! Como assim? Ponhonhoco? Não, não, calma aí. Círculo familiar, pessoal. Nove da manhã, pô, querido. O Américo vai ser meu eterno cunhadinho. A Dorinha tá toda animada com a nossa lua de mel. Até convidou umas amigas pra passar com a gente uns dias lá. Vocês vão pra Porto de Galinhas, né? Não. A gente vai pra Bonito e lá você não entra. Eu vou passar minha lua de mel com a soção em Gramado. Ah, bom que lá tem muita comida pra boi, né? Dorinha, nós temos um monte de coisa pra organizar, né? Pra celebração, não é? Um monte de... Américo, você ficou responsável pelos quitutes do Wesley Salgadão. Ai! Ai, gente do céu! Ponto de educação na mesa, Taufinho! Não combina com um homem rico, poderoso, como você. Doralícia, eu liguei pra lá, mas parece que ele tá mal das pernas. Tá sendo processado, entendeu? Tio, tá tudo bem com o senhor, tio? Tá, eu engasguei com o fermento do pão. Pronto. Bom, o papo tá bom, mas eu tenho que... Eu tenho a minha reunião com os meus sócios, Faria Lime. Mãe! Mãe, vem aqui, por favor. O que foi, filha? Ai, eu terminei com o Gael. A nossa relação desgastou, mas eu nunca vou me esquecer dos nossos 30 dias juntos. Filha, é assim mesmo. É só você começar a pagar boleto, você vai ver que 30 dias passa rapidinho. A gente terminou por quê, filha? Ai, a gente terminou porque ele vai mudar de sala e eu tenho pavor de namoro à distância. Gente, mas um motivo tão bobo desse. É, você terminou com o papai por muito menos, né? Olha. Menino inteligente, hein? Puxou a mãe. Ai, Américo, daqui a pouco a doutora Paula tá aí e a gente resolve isso, tá? Palhaçada. momor da quebrapro assim né. quebra co a mãe? gênero velho velho velho... Venha Жildoelânea é ganado um carro! É, meu tempo a serma mas tem que sim, eu não tinha queope a pelas?